Opa, opa, e aí galera, beleza? Aqui é o FuriaZilla, e eu tô muito sério hoje, porque eu tô decepcionado com um cara que eu conheci, amigo meu, que a gente conversa com Jurassic Park World, fez uma hipocrisia gigante. Cara, o nome dele é Jefferson Predator, vou dar um resumo sobre ele. Tenho um amigo que eu conheci em 2021, ou em 2020, um cara, muita gente boa naquela época, a gente conversava muito, eu conversava no YouTube, gostei do canal dele, ele fazia umas coisas ótimas, e gaste, e etc. Quando chegou em 2022 e em 2023, cara, ele só fazia bota. E cara, eu tô perdendo o meu respeito pelo cara, porque ele fez esta postagem que me marcou, cara. Só avisando, esse vídeo não é intuição de causar treta, e nem nada, só dar um desabafo, e também falar pro Jefferson melhorar nesse quesito, tá ligado? Porque ele tá ressentindo, mas viramos muito tóxico, e não respeitamos ninguém. Eu entendo isso, porque o Windows até falou isso, eu nunca vi esse lado do Jefferson. Jefferson, já aconteceu com alguns amigos esse negócio, que tipo, rolava esses debates, os caras, e pior, os caras xingavam, tá ligado? E um cara que deveria ser amigo, virou um cara hipócrita e desrespeitoso. Cara, Jefferson, se você ficar vendo este vídeo, melhore, pelo amor de Deus. Nessa situação... Espirrando aqui. Ah, Jefferson, por favor, melhore nisso, mano. Bora ver a postagem dele, galera. Vamos lá, Jeff. Vamos lá. Eu não vou falar esse negócio de urso, porque eu não consigo ormetar muito bem. Mas agora, Jesus pregar numa cruz, se você achar muito desrespeitoso. Primeiro, cara, se você não sabe, Jesus foi preso e morreu para purificar dos nossos pecados. Sim, se ele não tivesse... Jeff, se ele não tivesse perdido... Eu nem vou falar que o Coisa Ruim vai dominar... O Coisa Ruim teria dominado o planeta. A gente teria... Cara, você deveria... Você querer viver com o quê? Com Jesus ou com o bicho ruim? Ei, ei, ô Jeff. Ei, ô Jeff, me explica. Cara, eu nunca vi você sendo um ateu. Quando você me falou isso, eu pensei que você era um ateu de boa, não ficava xingando Deus à toa, falando que ele fazia merda. Eu te respeitei. Naquele momento, você tá... Pra mim, já tava de boa. Agora isso, Jeff? Agora isso? Eu já me arrependi de ter respeitado? E, tipo, acho que nem adianta você pedir perdão, porque você cometeu a blasfêmia do Espírito Santo. Simplesmente um pecado que não pode ser perdoado, Jeff. Se você conseguir me explicar isso daí... Eu vou até entender. Agora vamos para os comentários das pessoas. Vamos começar pelo comentário do Indozila. Indô, eu te... Eu com respeito o que você falou. Você tá totalmente certo sobre isso. Antigamente, o Jeff respeitava todo mundo, respeitava a Deus com todo carinho. Agora, ele tá completamente hipócrita. Que, tipo, ele tá desrespeitando nós. Ele tá falando que a Bíblia fala tudo falso. Aí, do na... E acho que, tipo, eu já vi um comentário dele. É de... Que... A Bíblia é como contos de fadas nível Disney. Sim. Essa merda... Essa... Então, pera. Não. Tá. A Bíblia... Cara, não, pera. Esse merda... Não, esse merda não. Esse Jeff Hipócritazinho, ou barra merda... Cara... Cara, essa merda de Jeff, mano. Porque, tipo, cara, ele não respeita. Ele acha que a Disney é nível contos de fadas Disney. Nível Disney e tal, tal, tal. Cara, se você ver o filme lá de New Yorks... Eu te dou um resumo. Lá representa muito bem o que a Bíblia conta. Tem umas cenas que não é tão bíblica assim, né? Mas, tipo... Mas, tipo... Um amigo meu meu contou... Contou que muitas cenas, tipo 90... Porque alguma... Acho que é uns 99 ou 98%. Lá do filme é bíblico. Ou 100% bíblico. Porque, às vezes... Mano, porque é filme meio desconfiado. Porque, tipo, né? Mas, tipo... Cara, se você ver o Impríncio do Egito... Tu vai entender que aquele filme é bíblico. E você falar que... Uau, preguei meu filho porque ele... Porque, assim... Não, ele não fez isso porque sim. Ele fez isso... Mandou seu filho para purificar todos os seus pecados... E livrar todos os pecados das pessoas. Jeff, vem se aprende, cara. Vem se aprende. Tu era muito... Cara, eu te respeitava, mano. Eu era o maior amigo seu. Até que tu me contou que é ateu. Falei que eu te respeitava até... E eu me tô arrependido depois de falar isso, cara. Eu tô até arrependido, mano. Jeff, você não era assim. Você era o maior gentil, mano. Você era o maior amigo nosso, mano. Aí tu vem com essa, cara. Aí vem falar merda na minha cara. Vem falar merda. Vem falar lixo, vem bosta na sua boca. Porque, pelo amor de Deus, cara. Vê se cresce. Tu tem quase uns 15 anos. E não cresce. Fica uma criança de 5 anos. Eu sei que tu é ateu. Mano, chega até esse ponto absurdo. Sim, tu não é ateu que chega um ponto absurdo. Mas esse caso aí também é muito absurdo, cara. Você chegou até o ponto de desrespeitar os seus amigos. Você respeitava todo mundo, não chegava a Deus à toa. Agora você chegou até esse ponto. Cara. Cara, mano. Se alguém te... Mano, sério. Os seus pais querem te levar pra igreja, certo? Agora, tu literalmente me tem essa. Ok, mano. Eu sei que tu é ateu. Mas, cara. Mas, tipo. Acho melhor, mano. Acho que nem é melhor... Acho que nem adianta você pedir perdão para Deus. Acho que nem vai adiantar você fazer isso, cara. Cara, Jeff. É melhor você parar com isso. E voltar à pessoa que era antes. Cara, se você não continuar assim... Sinto muito, cara. Quando chegar arraibatamento... Não vai ser um dia de felicidade pra você. Sinto muito, cara. Mas... O dia de sorte não tá com você hoje, Jeff. Você prefere parar com isso... E se arrependar de todos os seus pecados. Mas acho que não vai ser muito arrependido por causa da blasfêmia. Ou quer queimar no lago de fogo. Quando for... No arraibatamento, hein? Hein, Jeff? Me fala isso. Tu quer ficar... Tu quer isso ou quer outra coisa? Você escolhe. Eu vou deixar essa decisão com você. Se você não conseguir... Beleza. Beleza. Se você não decidir isso daí... E falar que não quer... Que não vai respeitar... Então, beleza. Eu já vou dizer que... Que você não tá lascando mais. Eu já vou dizer... Ok. Se você vai se arrepender disso... E ele vai se arrepender disso, cara. Até ele aprender a lição... Ele vai ter que mudar muito. Eu sei que ele é teu. Mas... Acho que ele quer levar real. Se ele não mudar, mano... Já sabe. Tchau, tchau. O novo vai ser arrebatado e queimar no lago de fogo. Ou não ser arrebatado e ficar de sete anos e meio de dor na Terra. Então, é, Jeff. Se você não conseguir isso daí... Seu lixo já tá selado. Então... É. É isso daí, galera. Adeus. O cara...